Oi, tá querendo dar uma repaginada na cozinha? Eu separei umas sugestões bem simples e econômicas. Dá uma olhada! Que tal criar os seus próprios descansos de panela? 1. De madeira Vamos furar as extremidades dos sarrafos. Depois, basta passar o primeiro sarrafo pelo fio e alinhar, tipo um balanço. Aí é só passar uma bolinha e um sarrafo. Siga intercalando os lados com as bolinhas. Pra ajudar, pingue um pouquinho de cola na ponta do fio. Terminou? Amarre a sobra do fio rente ao último sarrafo, corte e basta usar um tiquinho de cola pro acabamento. 2. De argolas de madeira Primeiro, vamos criar uma tirinha de argolas, amarrando oito peças com o fio de lã. Vamos repetir esse processo com as demais argolas e amarrá-las entre si até completar um quadrado. Prontinho! 3. De ladrilho hidráulico Vamos posicionar a cortiça com o ladrilho por cima, sobre a mesa de corte, pra proteger a bancada. Aí é só contornar e cortar com a ajuda do estilete. Então, basta colar a cortiça no ladrilho e o descanso tá pronto. Mesa protegida e cheia de charme pras refeições. Quem não gosta de uma cozinha bonita e arrumada? Deixe o seu like e o seu comentário. Aí, pra ser notificado dos novos vídeos, ativa o sininho, vai? Vale a pena!